Chiquita bacana Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é pleno verão Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é pleno verão Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é pleno verão Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita Chiquita bacana, lata martinita, se veste com uma casca de banana nanita O que é isso?